Música E é isso ai rapaziada, estamos aqui no rolê Vamos ver se é para nós acelerar aqui na estrada Viva morremos Música Música A irmã mais velha ainda manda Quero ver agora o que esse louco vai querer fazer Ele não falou nada para onde está me levando A estrada aqui é meio cheia de ondulação A moto parece que vai sair do controle Mano, a minha roupa aqui estava levantando toda a camiseta Vamos buscar ele agora Isso aí é o rolezão aqui em Londrina Estou aqui já faz um tempo Ai, toma grau O escape da minha moto está berrando demais Você é louco Da hora aqui de Londrina que dá para Dá para andar legal, mano A maioria da sua aqui é tudo boa Não tem perigo de alguém vir roubar nem nada Aqui é bem mais tranquilo Dando um rolezinho aqui em Londrina É isso aí, rapaz Perguntando se eu estou armado Lógico Olha o role que a gente vai fazer Que porra é essa Vamos fazer trilha Vamos invadir, vamos invadir Caralho Caralho, olha que lugar bem louco, mano Sinistrão, Joe E aí Que lugar sinistro, velho Vamos dar um role aí por ele aí, mano Vamos, mano Vamos cortar a gente porque tem um estoque que funciona aí do lado Caralho, mano E aí, rapaziada Que lugar é esse, mano Olha Olha que fita, mano Isso é louco, mano Olha aí, rapaziada Que lugar louco, mano Que que você É louco, é sinistrão, mano Volta aqui, miado Deixa eu sozinho, não Nossa, engoli muita poeira agora Um gosto de terra na boca Nossa, é uma parte de Uma parte de desenho louco na parede, mano Talasqueira Vai ter saído isso aqui, é? Olha lá No meio da cidade, mano Aqui é louco, hein Mano A noite deve ser embaçada aqui, hein Tem a moral de vir a noite aqui, não Olha isso, mano Sinistrão Olha, tudo apagadão, velho Renato é doidão, mano Olha onde ele me trouxe Achei que nós ia fazer, tipo Onde ele ia fazer agora Um motocross, mano E aí, é tenebroso, galera? É embaçada, hein, mano É sinistrão, hein Eu falei pra galera Imagina de noite ali Mano, de noite eu falei aqui Que eu não teria moral de vir, não, mano Ah, eu tenho moral, mano Ah, eu não tenho, não, mano Eu falei, mano Se os caras deixarem nos comentários aí Pra vir de noite Eu vejo que já tá feito Porque se der merda Mano, bota pra acelerar, filho É, e ela tá andando agora, hein É, agora a moto tá andando Ela tá forte, ela tá forte Mas eu acho que dá sim, galera Pra vir de noite Mas é sinistro, né É sinistro demais, mano Até de dia Você olha no fundo do corredor assim, ó Tudo pretão, mano É, que é louco Vamos? Vamos aí Mano, agora a gente tá saindo daqui Que lugar cabuloso, mano Olha Tudo escurão Ele nem me avisou que ia vir aqui, mano Sei lá se eu vou ter coragem de voltar aqui à noite Vamos ver Se a gente Se a gente volta à noite Se eu vou ter coragem À noite deve ser embaçado Se de dia já é tudo escuro Tudo sinistro À noite, então A noite, então Pior ainda, mano Vocês vão ver se eu não vou aprender da grau ainda Ah, se vou É isso aí, rapaziada Já, ó Os comentários aí Vocês Vocês falam se a gente quer que a gente volte aqui à noite Aí dependendo dos comentários Eu vou ver se eu vou voltar Não garanto, não Vamos ver se a gente vai conseguir voltar à noite aqui É sinistro Será que vocês teriam coragem de voltar aqui à noite? Já deixa no comentário também Vamos ver E aí E aí Vamos lá naquele hospital, você viu? Ele nem me falou porque a gente tava me levando Quando eu fui vendo eu já tava lá no bagulho abandonado lá Eu vou ver se eu vou ter coragem de vir aqui a noite Não garanto, hein? Garanto não